Meio Verde Ah, assombrado Meio Verde Ah, da moreia e uma caçopal Meio Verde, Meio Verde Ah, Meio Verde, Meio Verde Ah, Meio Verde, Meio Digo Assombrado Meio Verde Ah, assombrado Meio Verde Ah, Meio Verde, Meio Verde Meio Verde Fora Largar Assombrado Meio Verde Ah, assombrado Meio Verde Ah, na moreia e uma caçopal Montadeiras do meu filho Ah, montadeiras do meu filho Ah, montai o meu filho Ah, montadeiras do 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 meu filho Se inscreva no canal.